É isso aí, gente. Chegou o dia de uma libertação. E nós já chegamos aqui no local. Aqui eu tenho o Felipe. Ele está um pouco tenso. Porque já faz duas horas que ele está aí dentro dessa caixa. Ele não gosta porque quando capturaram ele, prenderam ele numa caixa. Ele ficou quase dois meses trancado numa gaiola porque não conseguiam tirar ele do país. E esses animais podem chegar a 4 mil, 5 mil dólares. Esse é um macho adulto. Ou seja, ele é um reprodutor. Ele ia para a Bélgica. Mas agora ele está com a gente há 40 dias. A gente curou ele, mas não tocamos nele. Isso porque é um animal selvagem. É um animal que vem da selva. E assim como ele veio da selva, ele vai voltar para a selva. Felipe, você está livre. Ele está olhando, está sentindo a liberdade. Agora eu vou tirar... Vou tirar isso para ele ver que não tem mais porta. Não vamos colocar uma porta na selva, né? Vem, Felipe. Vai. Vai, sai. Sai, sai. Anda. Não, por aí você não pode sair. Por aí não tem saída. Essa não é a sua casa. Sai, Felipe. Você está livre, Felipe. Liberdade. Você está livre. Vai, 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 vai. Vamos, vai, vai, vai. Bora, vai, bora. Vai, bora. Agora está na hora de soltar o servo anão. Ele ficou bastante tempo com a gente, cerca de quatro meses. Ele foi roubado de uma reserva, porque tinha a etiqueta na orelha. Ele veio com uma pata quebrada. E hoje é um dia muito especial, porque ele vai ser livre outra vez. Bom, agora vamos lá, garoto. Quer dizer garoto, porque essa é uma fêmea. Sai, sai, sai. Isso, corre. Vai embora. Vai embora. Vai, corre, corre. Corre. Vai embora. Isso, isso. Isso. Essa coruja está com a gente, porque nós a compramos. Isso sim é tráfico ilegal. Ela estava pronta para ser vendida. Lembra que ela estava com as correias para mandarem para outro país? Eu vou sair daqui com uma coruja comprada. É chegar, comprar e sair. Como custa pouco uma vida, não é? Quieta aí. Só falta uma. Quieta. Ela ia para um país árabe. E, enfim, nós compramos. Não podia voar, não podia comer. E agora come e voa. E esse é o momento perfeito para dizer até logo. É, você está livre. Já pode voltar para casa. Liberdade. Agora sim. Para mim, o pássaro é um símbolo de liberdade. A liberdade, para mim, é muito importante nesses momentos. Os desalmados e os desgraçados dos traficantes de animais tiraram a liberdade da minha família. Vocês já viram que tem uma frase aqui dizendo liberte yu ye. Essa é a frase para a mãe dos meus filhos, que já está presa há quase dois anos e meio. Ela está presa por quê? Porque os poderosos, os que dominam o negócio do tráfico de animais nessa parte do mundo, tentaram destruir a nossa vida. Simplesmente porque nós nos dedicamos a salvar os animais. Nós nos dedicamos a estragar o negócio deles. Gente, eu só espero que com essa série, com a qual passamos por três países, por três culturas, em uma região do mundo que é muito problemática, que é a região que mais trafica animais. E eu espero que vocês tenham aprendido uma coisa. Que os animais não são brinquedos. Os animais não são mascotes. Os animais selvagens não são de estimação. Por mais bonitos que sejam. Mas, principalmente, se trabalharmos todos juntos, os animais vão continuar a viver entre nós. E se não fizermos isso, vamos acabar vendo florestas, onde só vamos escutar a água.